Nós estamos ao lado do secretário de urbanismo Sarandi, Elton Toy, e esses dias teve uma reportagem a respeito do alto índice de acidentes na Avenida Rio de Janeiro, cruzamento com a João Marangoni. É uma região muito populosa da cidade. O que a Prefeitura pode fazer, o seu departamento, para tentar resolver esse problema? Olha, o que a gente pode fazer é conversar junto com a Secretaria de Trânsito e Segurança do município, para que a gente, junto à nossa engenharia da Secretaria de Urbanismo, realize todo um trabalho de trânsito ali da região. No cruzamento da Avenida Londrina com a João Marangoni, já estamos planejando um semáforo devido ao mesmo problema, porque a João Marangoni, de dois anos para cá, ela teve um grande aumento no número de fluxos de veículos, porque ela foi pavimentada, ela é uma das principais vias arteriais do município, e ali podemos, então, realizar um estudo, tanto de colocação de redutores de velocidade, semáforos, faixas de pedestres, para que a gente possa ter mais segurança para os pedestres e para os motoristas. Então, para a população ali que está clamando por uma situação melhor, a partir de agora, ou seja, vocês já estão de olho e, a partir de agora, vai começar um estudo mais detalhado. Exatamente. Não só nesses casos pontuais, mas podemos fazer também todo um estudo de tráfego ali da região, envolvendo principalmente a Avenida João Marangoni, a Avenida Rio de Janeiro, a Avenida Londrina, que são cruzamentos importantes no nosso município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho